Eu passei muito tempo, você me imaginou Eu não me amei, eu não me amei Eu não me amei, eu não me amei A saudade é demais, eu sou do fã Eu sou do fã, o fã, o fã Eu sou do fã Eu sou do fã Eu sou do fã Eu sou do fã O bagazeiro é ó O que aconteceu Com os amigos Eu sou do fã Eu sou do fã Eu sou do fã Eu sou do fã Eu já vi o esperava, isso vai acontecer Nosso amor nos enxerga, o meu dedo me perdi Foi na bela cadena, hoje a vez eu venci Eu pedi a socorro, a vez eu venci Eu fiz um juramento, não me esqueço jamais Nunca fui educado, não quero não sonhar mais Lá nele, meu dedo me sonhar mais Não quer dar minha ajuda, isso eu sou capaz No viagem comigo, nas cundas nos voltamos Era outro de maio, meu dedo me lembrando Nós passamos no artista, e nós dois escutamos E a má bala da morte, lá para nós Gosto mesmo a cerveja, tô te dando a saída Mas eu não imaginava, queira a vida de vida Delicoso presente, a sua mãe querida E a defesa da cidade, um inferno só Que me perdi sua vida E o âmbito mesmo o ano Eu tenho que acreditar Eu fui erfolgreich com o pai e com filho Homem de opinião uma resposta que eu querida E mas�� de coração O Jesus Cristo é lindar A ilha salvação, que morreu em desejo O nome de cidadão, o nome de cidadão É o que dizer que foi como um trigo O nome de cidadão, o nome de cidadão Hoje é fácil, eu sinto recordar O nome de cidadão, o nome de cidadão 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 Eu gosto da diversão, nós Amém. 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 Amém.